Vamos lá, questão 26. Os planetas percorrem óbitas ao redor do Sol e podemos considerar aproximadamente circulares. O período de revolução de um planeta é o tempo que ele demora para completar uma volta em torno do Sol. A característica que determina que um planeta tenha o maior período é o fato de ter maior... O que, gente? Uma cachorrada aqui latindo, gente. Oxi! Todo mundo tem um cachorrinho em casa hoje em dia, né? Olha só, gente. O que você precisa saber aqui? O Sol e aqui estão os planetas. Vou colocar uma tabela aqui para relacionar. O A é a unidade de distância de um planeta ao Sol. Por exemplo, a Terra tem uma unidade. Olha aqui. Vamos pegar aqui a Terra. O período. O período é o tempo de uma volta em torno do Sol, que é um ano. Dá o quê? Uma unidade astronômica, que é a distância. Isso aqui é a constante chamada constante de Kepler, que a gente divide o período pela distância. Dá uma constante, certo? E aí você pode reparar que Mercúlio, olha só, ele tem 0,241 anos. É menor. O tempo é menos para dar uma volta em torno do Sol, certo? Então, aqui, a distância também é menor. Mas aqui você pode reparar os outros aqui. Quanto maior a distância do Sol, maior é o quê? O período para dar uma volta em torno do Sol. Certo? Então, aqui que a gente está relacionando o quê, gente? Distância do Sol. Quanto maior for a distância do Sol, maior será o quê, gente? O período. Anota isso, galera. Que está vendo que ele não vai pedir as formas de Kepler para você calcular. Ele vai pedir que você entenda que quanto maior a distância o planeta estiver do Sol, maior vai ser o período de quê? De translação dele em torno do Sol. É isso que ele queria saber. A resposta aqui seria a letra D. Guardou? Vocês viram que gravitação nessa prova de reaplicação caiu bastante, né?